Confira os destaques desta primeira edição. Câmara de Campinas vai criar nova comissão especial de estudos sobre a implementação do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. Comissão especial de estudos da regularização fundiária promove hoje à noite, em conjunto com a ONU Habita, o evento SOS Moradia Movimento Minha Casa Legal. Projeto de lei do vereador Paulo Galtério quer isentar idosos de pagamento de ingressos em jogos de futebol em Campinas. E no esporte, vôlei Renata vence com facilidade o hexacampeão cruzeiro no ginásio do Taquarau. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 65. Os vereadores discutiram e votaram sete projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único de discussão, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito zumbi dos Palmares, a Gislaine Antônio. Também em turno único, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede a mesma honraria à Vanessa Cristina Dias. Foi adiada a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o programa IPTU Verde no município de Campinas. O item 4 foi aprovado. É o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede o título de cidadão campineiro a José Antônio Catar. Aprovado em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe Marquesi, que concede a medalha exemplo digno general Nelson Santini Jr. a Edmar do Santos Pedrosa. Aprovado também em turno único, o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que denomina como Praça Delmira Rosa Barreto Dias, uma praça pública no Parque da Fazendinha. E por fim, foi aprovado em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina como Rua Mário Natal, o caminho 3 do loteamento Chácara Anhanguera. A reunião ordinária já está disponível na íntegra no youtube.com.br tvcâmara.campinas. Vamos dar uma conferida rapidinho no trânsito da cidade pelas lentes da CINCAMP, a central integrada de monitoramento de Campinas. Quinta-feira chuvosa, hein? A gente está vendo aí Princesa do Oeste nesse momento. Um trânsito razoável, né? Os carros não estão em congestionamento, não estão parados. Um grande fluxo de veículos, mas pelo menos não há trânsito, não há congestionamento nessa quinta-feira na Princesa do Oeste, que leva aí para vários bairros também, inclusive Altaquará. Olha só, gente. Começou ontem e termina hoje o Inova Campinas 2018, que é considerado o maior evento de inovação e empreendedorismo do interior de São Paulo. Com a expectativa de 10 mil pessoas, o Inova Campinas 2018 aconteceu na Expo Dom Pedro. O evento é realizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora e considerado o maior evento sobre empreendedorismo do interior do estado de São Paulo. Campinas é um local completamente diferenciado em termos nacionais e até em termos mundiais. Nós somos um polo de alta tecnologia de muita importância, de muita consistência, com entidades muito fortes. Quando a gente fala de inovação, inovação é quando você transforma conhecimento em bens tangíveis, com escala comercial. É muito importante a interação. Então nós criamos esse evento, essa é a quinta edição já, nós criamos esse evento em 2011, 2012, 2012 foi a primeira, exatamente para reunir esses atores do ecossistema. O principal objetivo é canalizar para o mercado as tecnologias desenvolvidas nas universidades e instituições. Primeiro, de fato, fazer essa aproximação, na verdade, inspirar os diversos participantes, em relação ao que tem de mais moderno e também no incentivo de busca de soluções dos seus desafios pessoais, dos seus desafios individuais, de forma a gente estruturar todo o ecossistema de inovação da região. Ao todo, a quinta edição do Inova Campinas oferece 20 horas de atividades entre palestras e conferências com destaques para as áreas do agronegócio, empreendedorismo e tecnologia da informação. Isso tudo é fundamental para que a gente possa mostrar para o Brasil e para o mundo o potencial da nossa cidade e da nossa região. Durante o evento, aconteceu uma premiação para os cases de destaque na área de inovação. A grande vencedora foi a Rubox, que levou o troféu nas categorias inovação e empreendedor do ano. Dentro de tantas empresas competentes que a Unicamp hoje contém no seu portfólio, de ex-alunos que passaram por lá e geraram essas grandes empresas com grandes tecnologias, que hoje estão com o mercado, faturando, é mais do que uma honra receber esse prêmio e estar no meio desse portfólio da Unicamp e ter sido destaque aqui junto com as outras empresas e ter sido escolhido. Então é uma grande honra para mim. O trabalho da Rubox utiliza a detecção de expressões faciais para auxiliar na locomoção e comunicação de pessoas com deficiência. Na categoria de inovação, a gente ganhou por causa da nossa tecnologia de reconhecimento facial. É uma tecnologia de reconhecimento facial de precisão, que nunca antes foi utilizada na área da saúde e agora passou a ser utilizada na área da saúde, onde a gente é capaz de detectar microexpressões faciais, como um beijo, um sorriso, e traduzir essas expressões em comandos para controlar a cadeira de rodas, devolvendo autonomia, imobilidade, autoestima para pessoas tetraplégicas, pessoas portadoras com ela ou qualquer pessoa que tenha dificuldade em locomoção. A Câmara de Campinas vai criar uma nova Comissão Especial de Estudos para debater o ensino da história e cultura africana nas escolas. O sorteio dos membros deve acontecer na próxima reunião ordinária. A criação da nova Comissão Especial de Estudos é um pedido do vereador Carlão do PT. O objetivo é continuar com os estudos de implementação da lei que determinam o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígenas nas escolas. Em 2013, uma lei federal tornou o ensino obrigatório, mas ainda não é uma realidade na maior parte do país. Precisamos dar continuidade a esse trabalho, a essa Comissão de Estudos, para que a gente possa concluir a pesquisa que nós iniciamos no primeiro semestre desse ano. porque há elementos extremamente importantes que vão nos ajudar a fazer com que essa comissão consiga ter um diagnóstico preciso da cidade para que a gente possa propor políticas e aplicação e implementação dessa importante lei. O parlamentar já trabalha o tema desde 2014. O relatório da última comissão sobre o assunto foi entregue na semana passada por conta do prazo que havia terminado, mas ele explica que ainda tem muito trabalho a ser realizado. Primeiro, nós avançamos até o início da realização das pesquisas. Nós já fizemos em torno de 30% da coleta de pesquisa nas escolas municipais. Precisamos avançar agora para as escolas estaduais e as escolas particulares. Os novos membros da comissão devem ser sorteados na próxima reunião ordinária, mas Carlão do PT tenta manter os mesmos vereadores que participaram do último trabalho. Nós estamos fazendo um apelo junto à mesa diretora e às lideranças do partido para que a gente possa continuar com os mesmos elementos. Se isso for possível, eu penso que a gente ganha tempo e esse vai ser o nosso objetivo. A Comissão Especial de Estudos da Regularização Fundiária recebe hoje, às sete horas da noite, no plenarinho aqui da Câmara, a agência da ONU responsável por promover o desenvolvimento urbano sustentável e moradia adequada para todos. A Comissão Especial de Estudos da Regularização Fundiária, presidida pelo vereador Carmo Luiz, se reúne na noite desta quinta-feira, às 19h, no plenarinho da Câmara Municipal. O evento faz parte do programa Outubro Urbano, desenvolvido desde 2015 pelas Nações Unidas para os assentamentos humanos com o objetivo de levantar os principais problemas, desafios e soluções para questões como moradia, resíduos sólidos e sustentabilidade. Nós teremos três palestrantes. Nós teremos o Rocílio, que é o atual secretário de Habitação, e tratará de tudo o que vem sendo feito pela cidade. Se você que mora em algum núcleo quiser informações, participe amanhã às 19h aqui nesta casa, quinta-feira às 19h, e o Rocílio vai tratar destes assuntos. Teremos a representante da ONU, ONU Habitat, que é um projeto também que está sendo feito lá em Alagoas. Nós pretendemos trazer um projeto desse para Campinas, e nós levaremos, da ação feita aqui no plenarinho desta casa, levaremos até Genebra e Washington, se for necessário. Então, nós estamos acreditando que vai ser um trabalho de longo prazo, nós vamos envolver a maior quantidade de autoridades possíveis, e teremos também um grande professor, um grande escritor, que trabalhou junto com a Aline, escreveram um livro junto, é professor da Unicamp, e estará conosco amanhã o Levi, que fará uma grande palestra orientando toda a população de qual o melhor meio para que consigamos fazer com que a regularização fundiária seja verdade na nossa cidade. A questão da regularização fundiária é um tema relevante para Campinas, que possui 242 núcleos habitacionais irregulares, que abrigam cerca de um terço da população do município, o que corresponde a aproximadamente 400 mil pessoas. Carmo Luiz falou sobre o trabalho da comissão. Estamos desenvolvendo um grande trabalho em paralelo com o governo municipal. O governo municipal vem fazendo com que a lei de regularização fundiária torne-se realidade na nossa cidade. É uma lei muito importante que vem acrescentando muito à cidade de Campinas e aos cidadãos de Campinas. Só que a nossa proposta é que nós consigamos desenvolver um projeto de governo, ou seja, que nós consigamos fazer com que todos os governos que entrarem foquem no sentido de eliminar toda a irregularidade que existe na cidade de Campinas. Durante a reunião ordinária de número 64, a nossa equipe conversou com o vereador Paulo Galtério, que protocolou um projeto de lei que isenta pessoas acima de 60 anos do pagamento de ingressos em jogos de futebol aqui em Campinas. Olha só. Tramita na Câmara o projeto do vereador Paulo Galtério, número 292 desse ano, que isenta pagamento de ingressos em jogos de futebol oficiais e amistosos para maiores de 60 anos nos estádios de futebol no município de Campinas. O vereador comentou a proposta. Isso é uma valorização da pessoa idosa. A gente sabe que a aposentadoria é pequena, da maioria dos aposentados. E os aposentados não têm uma forma de lazer. E nada mais justo do que eles que contribuíram e muito para a sociedade poder entrar no estádio sem pagar nada. Segundo o parlamentar, a medida não traria prejuízos aos clubes. O voo vai sempre acompanhado de alguém da família. Então nós vamos levar público aos estádios. Então eu vejo que essa medida, além de ser uma medida justa, uma medida correta, vai aumentar o público do estado. Nós não podemos falar em perda de receita, porque se você olhar para a televisão você vai ver o número de lugares que são vazios. Assim como já funciona a gratuidade para idosos nos cinemas e teatros, o parlamentar busca ampliar esse benefício. Os ônibus têm vagas gratuitas para as pessoas de idade. Então assim, não tem nada de desmerecedor nesse projeto. Eu tenho certeza que a casa vai ser favorável. Ele ainda aproveitou para falar como está a situação do projeto na casa. Esse projeto agora, eu já distribuí ele, ele passa pelas comissões. E aí passa pela comissão. Se porventura a comissão entender que ele está na legalidade, ele deve ser aceito. Vai para o mérito, votação e sanção do prefeito. Não acredito que os vereadores se oponham a uma medida boa aos aposentados da cidade de Campinas. Ontem eu falei que a partida entre o vôlei Renata e o Cruzeiro seria muito complicada. Eu errei. Mas que bom, porque a equipe campineira atropelou o hexacampeão. Para quem esperava um confronto complicado, tenso, difícil, se enganou. A equipe de Campinas foi superior durante toda a partida. Controlou o primeiro sete. Com o ponteiro vacar e com o braço quente virando todas as bolas, fechou em 25 a 20. No segundo sete, o panorama não mudou. Tranquilo em quadra e com bons ataques de Luizinho e Michel, o Renata fechou em 25 a 18. No terceiro sete, os mineiros não resistiram ao excelente jogo do levantador Gonzalez e do ponteiro Dani. Com 25 a 21, o Renata fechou em 3 setes a 0 e passou fácil, fácil, pelo Cruzeiro, seis vezes campeão nos últimos sete anos. Festa de mais de 2 mil torcedores que compareceram ao ginásio do Taquarau. Que vitória espetacular. O entrosamento falou mais alto diante de um Cruzeiro que estava desfalcado. Mas o que interessa é começar com o pé direito e jogando bem essa Superliga. Próximo jogo, sábado, 6 horas da tarde, novamente no ginásio do Taquarau, contra o São Judas, entrada franca. Então, um quilo de alimento não perecível e você consegue o seu ingresso. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde, na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri